Você falava no começo da entrevista sobre transformação digital e tudo mais, e esse é um tema muito interessante para mim, porque como eu vim da área de computação, sempre ficou uma interrogação na minha cabeça, porque como eu estou na área de tecnologia desde o começo da minha carreira, eu falava transformação digital, mas o que será que as pessoas estão falando? E agora falando sobre inteligência artificial e tudo isso que você está comentando, é impressionante realmente como ainda você vê o empresário brasileiro não usar dados para tomar decisão. E a gente vive um abismo entre empresas e organizações que usam muito dados, aliás, por exemplo, o nosso agronegócio é um dos agronegócios mais tecnológicos do mundo, se não for o mais tecnológico do mundo. E ao mesmo tempo você vê empresas em vários outros setores que é uma intuição gigante do empreendedor. Então você tem aquele empreendedor que tudo ali transforma em empresa, mas nenhuma empresa tem o conhecimento, os dados e tudo mais. Então realmente eu acho que o uso da inteligência artificial, ela pode ajudar inclusive a fazer essa transformação digital de uma maneira mais natural e mais rápida para os empreendedores, pelo que eu tenho visto de sistemas que estão sendo colocados à disposição, mais ou menos por aí, imagino que possa vir a acontecer. Total, concordo, concordo. E Caetano, eu tenho uma pergunta importante aqui, principalmente para quem está nos ouvindo e que quer ser um executivo, né? Olhar o currículo do Caetano no LinkedIn para mim foi, assim, impressionante, pela quantidade de cursos que ele já fez. Aliás, você vai começar um outro curso agora, que você falou para mim, do próximo semestre, eu percebi isso, que você é um estudante contumaz, você tem um currículo acadêmico, sem dúvida, invejável. Como é que você seleciona, Caetano, o que estudar? Outra excelente pergunta. É interessante, né? No começo das escolas eu falei, comecei pelo marketing, tive muita oportunidade até de talvez formar, ter criado uma empresa dentro desse segmento, mas eu sempre gostei da parte administrativa. Sim, sim. O marketing a gente está avisando, que todo mundo aqui, que a gente já falou aqui bastante, do mercado, pessoas, público, praça, tudo aquilo que todo mundo ali conhece. Sim, sim. Mas eu queria muito essa bagagem administrativa. À medida em que eu ia avançando na carreira, eu ia assumindo postos ou posições diferentes, talvez maiores, às vezes laterais, eu ia me cercando de mais conhecimento para atender aquela demanda que eu era obrigado a, que eu era obrigado, que eu sou demandado lá. Então, assim, eu coloquei mesmo na, como, acho que missão de vida, eu fiz um curso há um tempo atrás, fiz um curso pela IBGC, IBGC fala muito de lifelong learning. Sim, sim. Então, assim, eu acho que eu já praticava isso sem ter ouvido no IBGC. Eu acho que isso deveria ser o normal, né? É, no final da história não importa, não é só pra carreira. É bom, é importante você saber, é importante você estar atualizado. Então, assim, à medida em que a carreira também foi mudando e sendo moldada e sendo aperfeiçoada, eu fui colocando um pouco mais de conhecimento naquilo. Como eu selecionei? Selecionei muito em função do que eu estava vivendo, do momento que eu estava vivendo, do cargo que eu estava ocupando, da função que eu ocupo hoje, por exemplo. É verdade, eu nem lembrava que eu tinha comentado isso, mas eu começo um curso agora, nesse segundo semestre. É muito mais pra complementar aquilo que eu já faço. É pra ser cada vez melhor, eu vou fazer cada vez melhor o que eu estou fazendo. Eu não tenho a vontade de... Eu não vou conseguir, eu não quero entregar o mesmo, eu quero entregar sempre o mesmo nível. Eu vou tentar entregar o melhor que eu puder. E você está com quantos anos mesmo? 54. 54, ele está começando o curso agora. Eu não sei quando eu vou parar, né? É assim que vai, né? Eu não sei, eu tenho a intenção aí de... Já tive convites aí pra ir pro lado da docência, essa coisa toda, mas eu gosto muito disso, eu me realizo nisso, então eu vou estar atualizado até quando eu puder. Claro, claro, sem dúvida. Eu acho que isso aí... Bom, olha só o pessoal, a pergunta que eu vou fazer pra ele. Quantos livros você tem no seu Kindle que você comprou recentemente? 7,32. 7,32. Quantos livros você acha que você lê por ano, mais ou menos, Caetano? Você tem ideia, mais ou menos? 10, 12 eu leio por ano. 10, 12 por ano. Pessoal, assim, pra você se manter informado, tem que ter uma cadência de leitura importante, né? Aquilo que é possível a gente fazer também como executivos, né? Eu sinto que, às vezes, falta um pouquinho as pessoas fazendo um esforço um pouco maior, assim, tanto de saber qual é o conteúdo do livro e lê-lo realmente pra poder se interessar. Antes da gente terminar, mais duas perguntas. Eu queria que você falasse um pouquinho, o Caetano, ele faz uma arte marcial, eu queria que você falasse um pouquinho a arte marcial que você pratica e como que isso é importante pra você na formação sua como ser humano e também como executivo. Essa pergunta foi interessante, porque ela nem estava tão esperada, mas ela é super interessante. Eu acho que o ponto, Silvio, eu tento conectar as coisas que estão ao meu redor. Você falou no começo, eu acho que se eu pudesse me dar uma característica, assim, que eu gosto muito, é conseguir agregar as coisas e utilizar tudo aquilo que está ao teu redor pra cumprir o objetivo. Sim, sim. Essa é uma característica minha. Eu sou faixa preta, fui pra faixa preta, parei, a idade chegou também, parei, fui faixa preta, parei, depois comecei de novo, parei, depois agora com minha filha, a Júlia. Sim, sim. A gente faz... Voltei lá pra faixa branca. Depois de quantos anos? Depois de uns 10, 12 anos, né? Depois de várias dificuldades ali, traumas, retomei agora pra Júlia, eu faço uma arte, retomei a arte marcial, é o Hapkido. Hapkido. É uma mistura de Aikido com Baikendo com Jiu-Jitsu. E aí a tua pergunta é como isso se conecta. A arte marcial tem uma disciplina que não é dela. Eu acho que a arte marcial me ajudou a domar meu comportamento, a ansiedade, a disciplina da arte marcial, uma coisa que desde quando eu comecei a fazer, ela me mantém no mesmo nível. Eu acho que o nível de respeito com as pessoas, o quanto maior você é. Hoje eu faço a arte marcial, eu volto pra academia e eu tô do lado das faixas brancas me ensinando as coisas. Incrível. E eu nunca cheguei na vida, cara, eu sou um faixa preta, eu sou isso, aquilo, eu continuo sendo... Hoje eu sou um faixa branca, hoje eu estou faixa branca. Você está faixa branca. Minha faixa preta tá lá, minha história tá concretizada. Então assim, a faixa, a arte marcial te ensina a ter disciplina. Ela te ajuda a tirar o ego da frente, ela te ajuda a tirar talvez o cargo, a função, a posição. Então, respondendo aqui como é que isso se conecta com a minha carreira, me ajudou muito. Eu sou extremamente grato e feliz por ter escolhido fazer. Apanhei um pouquinho, ainda não é. Minha filha hoje tira essa roupa quando ela faz comigo. Mas tô lá, de novo, faixa branca, vou pegar tudo de novo, agora mais rápido, porque a faixa preta vai pulando algumas estágias. Sim, sim, claro. Então, agora eu volto, esse semestre eu tô de volta, pra retomar aquilo que eu sempre tive. Muito legal. É isso. Legal. E o Caetano é uma das pessoas mais serenas que eu conheço pra conversar. E é por isso que, olha, hoje, especialmente nós não teremos o Conversa Controversa. Por quê? Porque quando eu falei com o Caetano sobre temas polêmicos e tudo mais, ele pensou um pouquinho e falou assim, mas eu não tenho tema polêmico. Realmente é verdade. O Caetano, ele fala sobre tudo, mas ele não polemiza nada. É uma coisa impressionante, assim, de conversar com ele. Você é um dos poucos executivos que eu converso e eu fico mais calmo depois de conversar com ele. Isso aí é uma coisa impressionante, assim, a tranquilidade com que ele transmite. E olha, a vida dele não é fácil, assim, você percebe que pela agenda que ele tem é uma coisa bastante pesada. Quantos investimentos você tem que monitorar hoje, Caetano? É, hoje a gente tem lá mais de 10, umas 15 empresas mais ou menos. 15 empresas, 15 empresas, hein, pessoal? Não é investimento financeiro naqueles, 15 empresas que ele precisa monitorar. Ah, é. E dá tempo. É, dá tempo. Fora aquelas que a gente analisa, né? Fora as análises. Fora as análises. Nossa. Tem um screening ali que é um processo brutal. Sim. O brutal é, ele é contínuo, ele é permanente. Então, isso é a análise das empresas que estão chegando, entender as empresas que estão chegando, são as pesquisas relacionadas. Fora manter, né? Porque você é um investidor, você está ali no papel de investidor, você está ali colocando o recurso para fazê-la crescer e, como a gente disse no começo, é o smart money, né? Sem dúvida. Com o conhecimento e o suporte ao lado dessas empresas. Então, é olhar para elas, dar atenção e dedicar mesmo para que elas floresçam, esses empreendedores e saem do outro lado gigantes. Entendi. Essa é a intenção. Muito interessante. E, por último, eu queria perguntar para você, para que você desse uma orientação para um jovem que quisesse seguir uma carreira semelhante à sua. Poxa, eu vou usar, eu acho que o moto que você me perguntou no começo, qual que seria o seu lema, né? Eu acho que o meu lema foi simples, eu não posso parar. Eu não posso parar, eu não posso desistir. Eu tive vários momentos na carreira que eu pensei, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Eu já tive, já fui executivo dentro de grandes corporações, já fui empreendedor, já errei, já errei, já acertei. Falei, bom, tudo isso que eu aprendi aqui, tudo isso que eu errei, serve para aprendizado, serve para lamento ou serve para alguma coisa? Sim. Então, no final do dia, eu acho que eu tentei transformar tudo isso em aprendizado, combustível, porque, pelo menos, como falhar, eu aprendi já em algum lugar. Como dá certo, também aprendi em outros. No final da história, eu acho que o conselho é não desistir, não desistir, hipótese nenhuma, e se atualizar o máximo que puder, sempre que puder, como puder. Não dá para fazer o melhor curso do mundo, caro. Hoje, o acesso à informação é uma coisa que a gente nunca teve, eu não tinha nada disso. É, eu não tinha nada disso. E não me lamento também, nunca me lamentei, não tive acesso a... não tinha o Google na minha época, né? Não, não tinha. Não tinha, né? Também não estou dizendo que é melhor ou pior, zero possibilidade nesse caminho. Mas, é... o acesso à informação hoje é bom. Sim, claro. Tem bastante informação. Dá para se atualizar bastante, dá para viver bastante antenado com as coisas, com os recursos que a gente tem na mão. Então, eu acho que o recado é esse, não desistir e tentar se atualizar o máximo possível sempre. Entendi. Olha, Caetano, muito obrigado. Essa orientação do Caetano vale para todos nós, em qualquer momento da sua carreira. Aliás, chegamos ao fim da nossa entrevista, desistir não foi uma opção. Então, chegamos até o final dela, quase só uma hora. Caetano, olha, foi uma maravilha fazer essa entrevista com você, agradeço muito, espero tê-lo em outras oportunidades aqui, porque eu acho que eu sempre procuro trazer os meus clientes aqui, que têm uma mensagem muito diferente do que a gente vê aí em outros entrevistados, que às vezes não se conectam muito com o que é a realidade da maioria dos executivos. E realmente, não só pela sua veracidade, o quão genuíno você é, eu tenho um respeito muito grande por você, Caetano, e foi uma honra tê-lo aqui, de verdade. Muito obrigado por estar aqui no nosso canal executivo. Então tá bom, eu te agradeço muito, obrigado pelo convite, obrigado a toda a estrutura, um abraço para todo mundo que assistiu aí. Tá ok, muito obrigado. 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 Obrigado.